Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje começa um novo quadro por aqui. A gente vai direto ao ponto de forma rápida, com receitas práticas, receitas rápidas algumas já tem aqui no canal, mas eu vou passar para vocês num formato muito mais rápido e direto como o vídeo de hoje que vocês já viram aí no título. Inclusive, se vocês quiserem a receita de hoje de uma forma mais completa, mais explicadinha vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição. Agora, bora para o vídeo. Aqui é uma panela de ferro fundido, mas você pode usar qualquer panela de fundo grosso, que não grude o seu brigadeiro. Aqui eu já tenho uma lata de leite condensado, vou colocar meia caixinha de creme de leite, aqui tem duas colheres de Nutella Nutella mesmo, purinha, porque nós vamos fazer um brigadeiro de Nutella. 70 gramas de chocolate meio amargo Esse chocolate é puro, tá? Esse aqui que eu tô usando é um Hershey's, mas você pode usar qualquer chocolate nobre, puro Só não aconselho você a usar um chocolate fracionado, tem que ser um chocolate nobre, porque esse chocolate que vai dar sabor no seu brigadeiro Se você usa um chocolate fracionado, ele tem muito açúcar e muita gordura. Isso além de não deixar a textura legal, vai ajudar o seu brigadeiro a açucarar muito rápido Então eu vou mexer um pouquinho aqui com o fuê, só para dar uma misturada antes de levar para o fogo Então agora eu vou levar esse brigadeiro para o fogo até atingir o ponto de enrolar, que eu vou mostrar para vocês Já derreteu o meu chocolate, aí agora eu passei para a espátula, para mexer bem, misturar bem esse brigadeiro Ele leva cerca de 8 minutos a 10 minutos para pegar o ponto, depende da panela, do fogo, do leite condensado Esse é o ponto do brigadeiro de enrolar, quando você passa a espátula, ó, e faz um caminho no meio e demora para voltar Ou então quando você levanta a espátula e ele cai assim, ó, em blocos, tá vendo que você pega, cai em blocos, ó Olha a textura desse brigadeiro que coisa mais linda Então eu vou espalhar ele aqui e aí eu vou fechar ele para pôr para gelar, porque eu quero que ele esfrie rápido Mas essa forma aqui serve também para você deixar ele esfriando normal, fora da geladeira Ou para congelar, você pode congelar ele assim, almofadinha Por que eu pôs ele aqui agora para gelar? Porque eu não posso levar um prato de vidro no freezer com coisa quente Que aí eu posso dar um choque térmico no meu vidro e aí ele vai trincar com o brigadeiro dentro Então eu vou levar só, o brigadeiro vou pôr em cima num prato de plástico, eu pus aqui só para fazer o formatinho Vou pôr em cima do prato de plástico para poder levar ele para gelar Olha essa textura, massa lisinha, brilhante, sem falar no sabor, que infelizmente vocês não conseguem sentir Mas tá muito bom 25 gramas aqui de brigadeiro, ovelã, que massa bonita Eu vou tomar com água, não uso margarina, eu acho bem melhor e econômico também para poder enrolar os brigadeiros Minha mão limpa e bem sequinha Eu vou passar aqui na castanha de caju E vou bolear ele novamente, que é para ficar bem redondinho, bem bonitinho Esse é o segredo do brigadeiro redondinho Olha como ele fica Mais uma passada para cobrir os buraquinhos E vou pôr aqui na minha forminha Olha que redondinho lindo que ele fica Ficaram prontas aqui, já enrolei E dá mais que isso, tá? Essa receita vai dar mais ou menos entre 16 e 20 brigadeiros desse tamanho No fim ele vai ficar com umas 35 gramas Mas de massa tem 25 gramas Agora eu vou vir aqui fazer uma florzinha É bem fácil Se você tiver dificuldade de fazer a florzinha Você pode vir com ele aqui, ó E faz uma gotona grande Mas com a florzinha ele fica bem mais bonito Olha a maciez esse brigadeiro Gente, nossa, é muito bom Essa mistura de texturas do brigadeiro super cremosinho Com a avelã aqui no meio A castanha de caju que faz toda a diferença E a Nutella por cima É muito, muito bom A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus